Fala aí galera, aqui é a Lady Nenhorces e hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo Hoje eu vim participar de um concurso, né, que é do casal mais bonito de Beatriz Game Horses Não sei se eu falei certo, perdi, mas é, o inglês não é muito bom não Então eu vou participar com eles Então vamos lá com as próximas perguntas Número 1, o nome do cavalo É Entei, Entei, né Só que eu vou mudar o nome dele Ainda, não sei, não sei, tô na dúvida, vou mudar os nomes Provavelmente vou mudar os nomes de todo mundo Vou mudar a Eba, Suicune, Suicune Pra quem assiste o Pokémon e sabe o que é Pokémon, vou entender a referência em quem é Suicune Mas é pro momento que eu vou trocar, não sei, mas eu vou trocar Depois juntos tem essa daqui, que é a Mutris Também eu vou trocar os nomes de todo mundo Que ela vai ser uma futura unicórnia, que era de vários penteados mágicos de hidrotopia Que vai ser a que eu vou comprar Se eu achar ela, né E eu vou comprar ela Então, não li que se ela vai ter cheio Porque ela tá com essa ela, né Ela é unicórnia incompleta ainda Raça dos dois Ele é um pulo-sangue inglês E ela é um apalooza Ela é apalooza e pulo-sangue inglês E essa daqui saiu, como vocês podem ver Podem ver que é a apalooza do Glitter Mas essa apalooza misturada com um pulo-sangue inglês, que eu não sei o que vai dar Vou procurar no Google Ainda Deixa eu ver Só quanto tempo de um outro Rapaz, deixa eu mostrar Ó, desde que ele entrer, ele vem na sexta-feira 13 Nunca vou esquecer o aniversário dele Sexta-feira 13 que ele veio E a câmera roubando todo mundo Fazer o que? Ele veio na sexta-feira 13 Sexta-feira que veio em 12 de outubro Em dia das crianças Depois desse ano em 14 Então, do tempo que ele levou pra 2017 Rapaz, olha que só tem, acho que é, meio ano junto É, é isso aí, meio ano juntos O que eu gosto de fazer juntos Rapaz, ó Com essa daqui Ela já tem a cara de reforço Eu não creio que era mesmo Ela é assumida Tipo isso Sabe, eu gosto de fazer tanto em creme Que as pessoas nem tem nem tempo Bom, talvez, né Bom, no declínico, eu tô brincando Ela fica fazendo nada E ele fica cuidando, né Traga comidinha, água, essas coisas Fica cuidando, rondando E também ajuda, é... É, no bando A mulher do bando vovô E discutindo os assuntos leitlíticos do bando É que nem a política do Brasil Mas não tem corrupção E ela fica cuidando, né Da Mutris Que eu vou trocar o nome de todo mundo E é isso, galera Bom, no final do que eu tô fazendo esse vídeo Que vai lá em cima de sábado Minha versão 11h30 É que eu fiquei com bastante preguiça Porque eu fiquei no sofá E eu não só falei que de cara tem uma noção Você senta no sofá Você já dorme na onda Então não deu tempo E também eu tive que fazer muito dever na escola Porque eu a atrasei Infelizmente E eu tive que ajudar a manhã E algumas coisas dela Então... Não ligue praquilo Não ligue praquilo Não ligue praquilo Então é isso que aconteceu Eu tô gravando a cozinha Como vocês perceberam Então... Não ligue muito pra isso E é isso Espero que vocês assistam, né Então tá, gente Tchau Deixem like aqui no vídeo Compartilhem Adicionem os favoritos E é isso Tchau, gente Tchau